Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de concurso público no canal Matemática com Fernando Souza. Hoje estarei realizando questões de zelador. Então, o concurso público que teve em Goiás, tem aqui o gabarito de matemática, vai da questão 11 até a 20. Ok? O concurso público foi em 2020, lá em Goiás. A instituição foi a Itame. Ok? E vamos aí para a primeira questão. Vou começar pela 19, vou começar com as questões aí diferentes. Posso deixar essa prova aí na descrição aí ou nos comentários, ok? Questão 19. No dia de um jogo em um estádio de futebol, a torcida do time A era a metade da torcida do time B. Se nesse dia estavam presentes 42 mil pessoas, então a torcida do time A era... Então, quantos que era a torcida do time A aí? E aqui já fala que a torcida do time A era a metade da torcida do time B. O que você pode fazer aí? Pode montar uma equação. Você coloca aqui o time A e o time B. O time A era a metade da torcida do time B. Então, você coloca aqui 1 e 2. O que quer dizer 1 e 2? 1 é a metade de 2, não é? Ok? 1 é a metade de 2? Sim, né? Então, sim. Então, você coloca aqui um X agora. X e 2X aqui. 1X para o time A e 2X para o time B. Por quê? Aqui poderia ser só X. Eu só coloquei 1 para estar explicando. Ok? Porque o time A era a metade da torcida do time B. Então, 1 é a metade de 2. Agora, você vai fazer assim. Você vai pegar o X. Que aqui, 1X vale X. Mais o 2X do time B. É igual a 42 mil. Ok? 42 mil. Coloquei só 42. Dá para fazer a conta com 42. Ok? Não precisa colocar os 42 mil aqui, não. Se tivesse quebrado, eu teria que colocar, né? Mas, como que está redondo ali, 42 mil redondo, eu posso só colocar só 42 mil. Ok? E esse X aqui é de 1X aqui. Aí você faz essa soma. X mais 2X. Tem 3X. Ok? X mais 2X, 3X. Então, eu coloco ali embaixo. 3X igual a 42. Esse 3 está multiplicando o X. O 3 passa para lá dividindo. Ok? Se ele está junto, ele está multiplicando. Então, o inverso de multiplicar é dividir. Você passa para lá dividindo. Vai isolar o X. Isolei o X. Então, ficou 42 dividido por 3. Então, eu vou fazer aqui direto. 42 dividido por 3 dá 14. Ok? 14 vezes 3 dá 42. Então, esse é o time A. 14 mil. Ok? Aqui é 42 mil. Então, esse aqui é 14 mil. Ele quer saber do time A? Quer. Então, a torcida do time A era... Coloca ali 14 mil. Ok? Aqui eu coloquei do time B. O time B é 2 vezes X. Meu X é 14. Eu sei que é do time A. Ok? Se eu queria saber do time B, eu faria 2 vezes 14. Dá 28. Mas quer saber, o exercício quer saber do... A torcida do time A. A torcida do time A. Era 14 mil pessoas. Letra A. Questão 20. Em um grupo, das 24 mulheres que se inscreveram para o evento, 6 faltaram no dia. Se 40 homens que se inscreveram para este mesmo evento, e se fosse mantida a mesma razão, quantos homens teriam comparecido no evento? Então, uma questão aí de razão e proporção, né? Fala que já razão. O que você pode fazer aí? Para descobrir a razão. Então, o exercício fala que 24 mulheres que se inscreveram para o evento, 6 faltaram no dia. Você tem que fazer o mesmo para o homem. A mesma razão. Ok? De 24 mulheres, 6 faltaram para o evento. E agora você vai ter que fazer de 40 homens. Como que você pode fazer? Você pode pegar o da mulher. Você vai pegar aqui, ó. A cada 24 mulheres, 6 faltaram no evento. Então, você coloca ali, ó. Ok? 6 sobre 24. Você coloca aqui o inverso. Você coloca 6 que faltaram para 24 mulheres. Ok? Então, 6 que faltaram para 24. E o que quer dizer? Quer dizer que cada 24 mulheres, 6 faltaram, né? Isso que é fazer razão e proporção. Aí você vai simplificando aí essa fração. Ok? Simplificado por 2, fica mais fácil aí. 6 dividido por 2 dá 3. E 24 dividido por 2 dá 12. Agora eu posso só por 3, né? Porque os dois são dividíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1. E 12 dividido por 3 dá 4. Então, o que quer dizer aqui 1 quarto? Quer dizer que cada 4 mulheres que compareceram, 1 faltou. Ok? Então, eu só baixei aí a fração. Cada 4 mulheres que compareceram, 1 faltou. Daí, agora eu pego o do homem lá. Que é o 40 homens aqui. E tiro 1 quarto aqui, ó. Eu sei que é 1 quarto aí de mulheres que não compareceram. Ok? Então, eu vou pegar 1 quarto e vou fazer 40 vezes 1 quarto. Daí, eu vou achar os homens que não compareceram. Só que o exercício quer quantos homens teriam comparecido, né? Então, vamos lá. 40 vezes 1 é 40, né? E 40 dividido por 4 é 10. Certo? 10 vezes 4 é 40, né? Então, você pode fazer 40 vezes 1 e o resultado você divide por 4. 40 dividido por 4 é 10. 10 não compareceram. Então, esses 10 homens aí não compareceram, né? Colocar ali, ó. 10 homens faltaram lá no evento, ok? O exercício quer quantos homens teriam comparecido no evento. Quem compareceu? Então, você vai pegar o 40. 40 e você vai tirar esses 10 aí que não compareceram. 40 menos 10 dá 30 homens aí que compareceram no evento, né? Então, quantos homens teriam comparecido no evento? 30 homens. Ok? Então, isso daí de razão e proporção. Se você quiser aprender mais questões de razão e proporção, lá no canal tem. Razão e proporção lá. Você entra lá, matemática. Playlist lá de matemática para concurso público. Você procura lá, razão e proporção. Questão 17. Um grupo de 8 digitadores deverá entregar um serviço em 12 dias. Para agilizar o serviço, são contratados mais 4 digitadores. Portanto, o serviço será finalizado em quantos dias aí? Então, é uma questão aí de regra de 3 básica, né? Regra de 3 básica aí. Então, você vai fazer assim, ó. Tem 8 digitadores que deverá entregar um serviço em 12 dias. Só que para agilizar o serviço, são contratados mais 4 digitadores. Então, esse 4 aqui, se você já tinha 8, contratou mais 4, você vai fazer aqui, ó. 8 mais 4. É 12 digitadores. Ok? Então, vamos fazer assim, ó. 8 digitadores deverá entregar um serviço em 12 dias, né? Ok? Então, 8 digitadores entregará um serviço em 12 dias. Daí, para agilizar o serviço, são contratados mais 4. Que é 8 mais 4 lá. Então, é 12. Então, 12 digitadores fará o exercício em quantos dias? X dias, ok? Então, 8 digitadores faz um serviço em 12 dias. Se eu contratei mais 4 e ficou 12, fará o mesmo serviço em menos dias, né? Ok? Porque tem mais digitadores aí trabalhando. Então, vai diminuir o dia aqui. Então, vamos fazer essa análise aqui, ó. Aqui, ó. 8 digitadores para 12 digitadores aumenta? Aumenta, né? Então, 8 para 12 aumenta. Tem mais pessoas. Vou colocar o sinal aqui de mais. 12 dias. 12 dias. Para X dias vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque eu tenho mais digitadores trabalhando aqui. Mais funcionários trabalhando, né? Se eu tenho mais digitadores, entregará o mesmo serviço em menos dias, porque ele contratou aqui os 4 funcionários, que é os 4 digitadores, para o exercício ser finalizado mais rápido. Então, vai diminuir. Então, o dia aqui vai diminuir. Então, um lado aumenta e o outro diminui. Quando um lado aumenta e o outro diminui, você faz uma questão inversamente proporcional, ok? Você vai fazer uma multiplicação paralela. Você vai fazer 8 vezes 12 igual 12 vezes X. Quando aumenta e aumenta e diminui e diminui os lados, aí é diretamente proporcional. Aí você faz multiplicação e inclui isso. Mas quando um lado aumenta ou um lado diminui e o outro aumenta, você vai fazer sempre em paralelo. Eu tenho explicando lá no canal também, exercício de regra de 3 básica. Explicando direitinho aí. Essa análise. Vamos lá. 8 vezes 12 dá 96, né? Igual 12 vezes X. 12 está multiplicando X. O 12 passa para lá dividindo. Você vai ter que isolar o X aí, ok? Então, o 12 passou para lá dividindo. Ficou 96 dividido por 12. 96 dividido por 12 dá 8, ok? Então, é 8 dias. Portanto, o serviço será finalizado em 8 dias. Questão 11. O valor de 4X vezes 2 horas e 45 minutos, menos 2,5 vezes 3 e 10. É quantas horas aí? Então, você tem que passar para minuto, né? Você não vai conseguir multiplicar. Minuto aqui. Com 4. Então, você vai ter que passar aí para minuto. 1 hora tem 60 minutos, né? Então, coloquei aqui. 1 hora tem 60 minutos. Então, aqui tem 2 horas. Faz 60 mais 60 ou 60 vezes 2? 60 mais 60. E mais o 45 minutos aqui, ó. Vamos passar tudo para minuto aí. Vamos multiplicar com 4. Então, 60 mais 60 é mais 45. 5 mais 0 mais 0 é 5. 6 mais 6 é 12. Com mais 4, 16, ok? Então, 6, 12, 4, 16. Deu 165. Daí, você pega ali o 4 aqui, ó. E multiplica. Vezes 165, ok? Aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 0 abaixa e 2 sobe. 6 vezes 4 dá 24, né? Com mais 2, 26. 6 abaixa e 2 sobe. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Ficou 660, hein? 660 o quê? Minutos, né? Então, agora aqui é o 3 horas. 3 horas é 60 mais 60 mais 60, né? Ok? Então, coloquei aqui, ó. 3 horas, 60 mais 60 mais 60. E mais os 10 minutos. Ok? Ficou 190. Ficou 190 minutos aqui. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o 190 e vai multiplicar por 2,5 aqui, né? Só. Tirei aqui. Só somei aqui. Passei para minuto, né? 3 horas e 10 minutos. Tem 190 minutos. Então, vai multiplicar lá por 2,5. 2,5. Você esquece da vírgula por enquanto, ok? Mas de conta que nem tem essa vírgula aí. Você vai fazer aqui a multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45, né? 5 abaixo e o 4 sobe. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. Coloco mais um ali para dar um espaço. 2 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. 8 abaixo e 1 sobe. Agora, 2 vezes 1, 2. Com mais 1 lá de cima, 3. Então, fechou aqui. Agora é só fazer essa soma aí. 0 abaixa. 5 mais 0, 5. 9 mais 8, 17, né? 7 abaixo e 1 sobe. 3 mais 1, 4. Então, deu esse valor aí. 4.750. Só que agora você vai contar a vírgula aqui, ó. Você tem uma casa de vírgula aqui, ó. Você tem uma casa de vírgula. Se estivesse lá em cima, você contava lá duas. Aí não tem. Você conta aqui. Uma casa de vírgula. Lá embaixo, uma casa de vírgula. Coloca a vírgula ali. Então, ficou 475 minutos. Agora, você vai subtrair aqui, ó. O 660 que você achou aqui, ok? Menos o que você achou aqui de 2 horas vezes 3 horas e 10. Que deu 475. Então, 660 menos 475, ok? Então, aqui, ó. 0 menos 5. Aqui está subtraindo. Então, você vai subtrair aqui. 0 menos 5. Não dá para fazer, né? Você vai prestar aqui do 7, 1. Então, ficou 10 menos 5. E o 7 aqui vira 8, ok? 10 menos 5, 5, né? 6 menos 8 dá? Não dá. Então, vai prestar lá do 4. O 6 agora virou 16. E o 4 virou 5. Então, 16 menos 8 é 8. E 6 menos 5 é 1. Então, ficou 185 minutos. Essa é a resposta. Só que você tem que passar aqui para a hora. 185 minutos tem 3 horas, né? Que é 60, 60, mais 60. Então, 185 tem 3 horas e mais 5 minutos aqui, ó. Ok? Então, 180 aqui tem 3 horas e 5 minutos. Ok? Só tirei aqui, ó. As 3 horas do 185. Sobrou 5 minutos. Então, é 3 horas e 5 minutos aí. Letra C. Toda vez aí que cair exercício assim. 2 horas, por 5 minutos. Você tira as aí para minuto. Passa tudo para minuto. Que fica mais fácil aí fazer a conta. Questão 12. Em um bolão, 13 amigos ganharam 9.295 reais. O prêmio foi dividido em partes iguais. Cabendo a cada um, quantos reais aí? Então, é só dividir aí. Você vai pegar aí os 9.295 reais, ok? Então, 9.295 reais. E vai dividir para 13 amigos. Então, pega ali 9.295 dividido por 13. Pode colocar assim, ó. Para dividir. Ok? Fica mais fácil. Não precisa nem colocar esses zeros aqui. Se tivesse quebrado aqui os 50 centavos, você teria que colocar, mas como não tem, pode colocar assim, ó. Redondo. Então, 9.295 dividido por 13. Você pega aqui, ó. Por 92. 9 não dá, né? 92. 92 dividido por 13. Fica mais fácil. Você vai tentando aí. Por 5. Faz 5 vezes 13 para ver. É por 7, ó. 7. Dá para você fazer essa análise assim, ó. Você pega 7 vezes 10. Que aqui faz conta que tem 10. 7 vezes 10 é 70. E 7 vezes 3 dá 21. 70 mais 21 dá 91. Então, dá baixo. Então, é por 7. Você coloca ali 91. Ok? Então, 92 menos 91. Sobra 1. 1. Divide 13. Não, você tem que baixar o 9 lá. Baixou o 9. 19 dividido por 13. Dá só por 1, né? Coloca o 1 aí. E faz 1 vezes 13. Coloca o 13 lá. 19 menos 13. Sobra 6, né? 6. Divide 13. Não, tem que baixar o 5. Baixou o 5. Ficou 65 dividido por 13. Então, vai dar por... Deixa eu ver. 4, 5. Dá 65 zerado. Ok? 65 menos 65 zerou. Então, vai dar 715 reais para cada um. Na letra C. 715 reais para cada um. Questão 13. Joana e Carla têm juntas 320 figurinhas. Se Joana der a Carla 20 figurinhas, ambas ficarão com a mesma quantia. Quantas figurinhas tem Carla? Então, você pode fazer essa questão aqui com raciocínio lógico. Ok? O que é raciocínio lógico? Porque tem Joana e Carla. Só tem duas pessoas. E elas juntas têm 320 figurinhas no total, né? E se Joana der a Carla 20 figurinhas, ambas ficarão com a mesma quantia, né? Então, você vai pegar os 320 e você vai dividir por 2. Porque tem duas pessoas. Então, 320 dividido por 2 dá 160, ok? Você pega aqui o 32 dividido por 2 dá 16 e coloca o zero lá. E o que você vai fazer agora com esse 160? Esse 160 é para as duas, né? As duas têm 160. Aí, você tira o 20 que a Joana deu para a Carla, ok? Joana deu para a Carla 20. Então, você tira aí os 20. 160 menos 20 dá 140. Então, quantas figurinhas tem Carla? Carla tem 140, ok? Tem 140. A Joana dando os 20 para a Carla aí, aí ela ficará com 160. Mas ela tem 140, ok? Então, é isso aí. Assocínio lógico. Daria para montar uma equação, mas fica muito mais rápido assim. Assocínio lógico também é bom. Está fazendo as contas aí rápidas. Questão 14. Dividindo-se um número por 13, obtém-se o quociente 11 e o resto 4. O resto da divisão deste número dividido por 8 é? Então, vamos lá fazer essa conta aí. O que é quociente e o que é o resto? Posso explicar aqui no final, porque você vai ter que fazer aqui. Você vai fazer o 13 vezes 11, ok? Está explicando aqui. 13 vezes 11, porque o resto aqui você vai somar depois. Você faz 13 vezes 11 e soma este resto aqui. Você vai entender no final. 13 vezes 11. Faz aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1 é 1. Coloca o sinal de mais ali. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. Colocou o sinal ali. Vamos somar. 3 aqui é só baixo. 1 mais 3 é 4. E 1 só baixo. Deu 143, né? Agora você vai somar o resto. Ok? 143. Dividido ou ser um número por 13. Obtenha-se o quociente 11 e o resto 4. O resto da divisão deste número dividido por 8 é? Então, o que é quociente? O quociente é o número... É o resultado lá da divisão. O que é o resto? O resto é o número que... Você não consegue dividir mais. Você tem que colocar o zero. Na hora que você for colocar o zero lá, é o resto aí da divisão. Então, sabendo disso, o que você vai fazer? O que é o contrário da divisão? Da divisão. Ok? Estou falando de divisão. É a multiplicação. Então, você vai multiplicar o 13 pelo 11 e vai somar o resto. Ok? O resto é 4. Então, você vai fazer 13 vezes 11 mais o 4. Depois, você vai usar aqui... O resultado, você vai usar aqui na divisão por 8 aqui. Vamos lá. 13 vezes 11. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 1 é 1. O próximo vídeo de mais. Vou começar por 1 aqui agora. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 só abaixa. 1 mais 3 é 4. E 1 abaixa. Ficou 143. Aí, eu somo esse resto aqui. Ok? Fiz 11 vezes 13. E vou somar esse resto. O resto é 4. Ok? 143 mais 4 dá 147. E agora, esse 147, ele fala que o resto da divisão deste número dividido por 8 é... Então, qual é o resto aí da divisão desse número que é 147? 147 dividido por 8. Vai ter um resto aí. Então, a gente vai descobrir quem é o resto. Vamos lá. 147 dividido por 8. Vamos começar aí por 14 aqui. Pega o 14. Isso faz 14 dividido por 8. Dá 1, né? Porque por 2 ia dar 16. Então, 8 vezes 1, 8. Coloca ali o 8. Isso faz 14 menos 8, que dá 6. 6 dividido por 8? Não. Então, abaixa o 7 ali. 67. Então, por 10 aqui dá 80. Por 8 dá 64, né? Então, é o 8. Ok? 18, 64. Então, 67 menos 64 sobrou 3. O que é esse 3 aqui? Tem algum número para baixar aqui? Não tem. Então, tem que colocar o 0, né? Então, esse é o resto. Ok? O 3 aqui é o resto. E o 18 é o quociente. Ok? Então, você descobriu aí o que é o resto e o que é o quociente. Então, não esquece mais aí que quem está afastado aí das contas acaba esquecendo. Então, lembra aí. E vamos para a próxima questão. Questão 15. Joana comprou uma TV por 2.400 reais. Deu a metade de entrada e o restante dividiu em 8 prestações iguais. O valor de cada prestação é de quantos reais aí? Então, é só dividir. Ok? Pegar ali os 2.400. Posso colocar assim para fazer a divisão. E deu a metade de entrada, né? Então, o que é metade? 2.400 dividido por 2. Primeiro, ela deu a metade de entrada. Já deu. 2.400 dividido por 2. Aqui você já sabe que 24 dividido por 2 é 12, né? Ok? Então, 24 dividido por 2 é 12. Zerado é, porque 12 vezes 2 é 24, né? Então, zerou ali. E que esses dois zeros, o que você faz? Você baixa ali, ó. Vou explicar. Zero dividido por 2 é zero. Então, coloca o zero ali. Zero dividido por 2 é zero. Põe o zero. E esse outro zero? Baixa lá. Zero dividido por 2 é zero. Coloca o zero ali também. Então, ficou 1.200 reais. Você já sabia, né? Que 2.400 dividido por 2 é 1.200. E aqui você já sabia, né? Que 2.400 dividido por 2 é 1.200. Então, ficou fácil. E agora, o restante dividiu em 8 prestações iguais. O restante é os 1.200. Então, 1.200 dividido por 8, você pega ali o 12. 12 dividido por 8 dá por 1, né? 8 vezes 1 é 8. 12 menos 8 sobra 4, ok? Daí eu abaixo o zero. 40. 40 dividido por 8 dá 5, né? 5 vezes 8 dá 40. Então, aqui zerou. Mas tem um zero aqui para baixar. Baixei aquele zero ali. Zero dividido por 8 é zero. Coloca o zero lá. Ficou 150 reais, ok? 150 reais tem lá na letra D. 150 reais. Questão 16. Três técnicos... Questão 16. Três técnicos fizeram... Um levantamento a respeito das condições de higiene domiciliar em certo bairro de uma pequena cidade. questão 16. Três técnicos fizeram um levantamento a respeito das condições de higiene domiciliar em um certo bairro de uma pequena cidade. O primeiro ficou com a responsabilidade de pesquisar 2 terços do total de domicílios. O segundo com 1 quarto do total. E o terceiro com os 20 domicílios restantes. O número de domicílios pesquisados neste bairro é igual a... Então, com o número aí de domicílios pesquisados. Quer saber o total, né? Então, você vai fazer uma soma aí. Você precisa saber sobre operações de frações. 2 terços e de fração, né? Você vai pegar aí o 2 terços, mais 1 quarto e os 20 domicílios restantes. Só que você não consegue fazer uma soma de frações porque você não tem o total. Então, primeiramente, eu vou fazer 2 terços mais 1 quarto, ok? Então, sempre lembra. Você não tem o total, você não consegue fazer uma soma de fração. Se não colocaria aqui um traço, eu colocaria 1 aqui igual o total. Mas eu não tenho o total. Aqui é diferente. Você vai pegar o 2 terços, mais 1 quarto. Como os denominadores são diferentes, em cima é o numerador e embaixo é o denominador. Quando eles são diferentes, os denominadores, que são os de baixo, você tira o MMC. Então, você vai tirar o MMC de 3 e de 4, ok? Você poderia começar por 3 aqui, diretamente, começar por 2 aí. Todo mundo começa por 2. Então, 3 e 4 aqui. Vou começar por 2, né? O que é mais fácil para todo mundo aí. 3 dividido por 2? Não, fica quebrado. Então, só abaixo o 3 ali. 4 dividido por 2 é 2, ok? Então, baixei o 2 aqui. 1 por 2 de novo aí, para acabar com esse 2 aí. 3 dividido por 2 só abaixo. 2 dividido por 2 é 1. Acabei com 1 ali. E agora, o 3 é só dividido por ele mesmo. Então, é 3 ali. 3 dividido por 3 é 1, ok? Então, fechou. Agora, eu multiplico aqui. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, 12, né? Então, ficou 12. Então, eu coloco esse 12 lá e coloco um tração. 12 aqui e coloco um tração. Agora, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Você vai pegar o 12. 12 dividido por 4, que é 3. E 3 vezes 1 é 3, ok? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 8 mais 3, 11. E esse 12 aqui, você coloca ali. 11 sobre 12, ok? Então, essa é a fração. 2 terços mais 1 quarto tem a fração de 11 dozeavos, ok? E agora, o que você vai fazer? Para você multiplicar, inclui-se com 20 aqui, ó. Com 20, você já sabe. E o restante aqui é 20 do milímetro e parte de 12. Então, o total tem 12 partes, ok? Se eu tenho as duas frações aqui só, eu sei que tenho a terceira. A terceira, eu não sei quantos que é. Então, a terceira vai ser uma parte de 12. Porque aqui eu tenho 11 partes de 12. O 12 é o total, ok? Você já somou ali a fração e só tem mais uma? Então, é certeza. É regra matemática. Que aqui você tem 11 partes de 12. Então, você vai... Ok? Já coloquei... Já coloquei o tracinho e o 1 aqui. Você coloca o 20 e você coloca um tracinho e o 1 aqui. Você multiplica em cruz. Sempre o valor... Então, o 20 aqui sempre o valor fica em cima. Aqui, ó. 20 domicílios. Então, ele vai ficar em cima. 20 vezes 12. Ok? 20 vezes 12. Dividido por 1 vezes 1. Vezes 1 aqui, ó. Então, 20 vezes 12. Dá 240. E 240 vezes 1, né? Porque aqui vai dar 1 vezes 1. Vai dar 1. Então, 20 vezes 12. Dá 240. Dividido por 1. Deu 240. O que é esse 240 aí? São o número de domicílios pesquisado neste bairro. É igual a 240 letra C. Ok? Então, se precisar de mais exercícios desses, tem lá no meu canal lá de matemática para concursos. Operações com frações. Ok? Operações com frações. Aí vai te ajudar. Com mais exercícios desse estilo aqui. Questão 18. Quantos minutos equivalem a 14 minutos?